O atentado aos atletas israelenses nos Jogos de Munique acende o sinal de alerta e as 16 seleções convivem com o medo. O Brasil não foge a regra e se esconde num hotel dentro da Floresta Negra. Em campo, a seleção fracassa. Nos dois primeiros jogos, empatem 0 a 0 com Yugosládia e Escócia. Para se classificar, tem que vencer o Zaire por três gols de diferença. A seleção joga mal. Jairzinho faz o primeiro gol. Rivelino marca o segundo. E Valdomiro, com a ajuda do goleiro Kazade, o terceiro. Sem brilho, o time avança. Tão sem brilho estava a Alemanha. Sofre para vencer Chile e Austrália e perde para a vizinha Alemanha Oriental. A classificação não empolga. Quem empolgava era a Holanda. No carrossel de Rinos Michels, ninguém tem posição fixa. Rappi, Neskis, Resenbrink, Cruyff, um show. Na segunda fase, dois grupos de quatro seleções. O Brasil jogará com Alemanha Oriental, Argentina e Holanda. A laranja mecânica massacra a Argentina. 4 a 0. Mas o Brasil se supera. Derrota a Alemanha Oriental graças à patada atômica de Rivelino. E ganha o clássico com a Argentina. Gol de Rivelino e do furacão Jairzinho. Düsseldorf. Brasil e Holanda decidem uma vaga para a final. A laranja mecânica é mais forte e faz dois gols em Leão. Um de Neskis, o outro de Cruyff. Para piorar, Luiz Pereira perde a cabeça e é expulso. No outro grupo, a Alemanha, eficiente, vence. Iugoslávia, Suécia e Polônia. E também vai à final. Antes, o último fracasso do Brasil. Na disputa do terceiro lugar, perde para a Polônia. Gol de Lato. Final em Munique. Alemanha e Holanda. O carrossel começa bem. E com um minuto faz 1 a 0. Neskis de pênalti. Mas a laranja mecânica azeda. Os alemães vão à frente. E com outro pênalti, empatam. Breitner é quem marca. Ainda no primeiro tempo, Gerd Müller, o artilheiro, faz 2 a 1. Foi o placar final. A Alemanha do Kaiser, Franz Beckenbauer, fala mais alto. Ganha o bicampeonato mundial. A Holanda perde a final. Mas até hoje, a Copa de 74 é lembrada como a que o mundo conheceu. A beleza da revolucionária laranja mecânica.